Nós estamos aqui, então eu vou aproveitar e já trazer as nossas queridas. Eu vou falar sobre a palestra de um arquiteto, que é o Michael Murphy, que eu assisti a palestra dele nos Estados Unidos há uns três anos. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, isso é incrível. Foi em 2017. Falei, uma pessoa com esse olhar fora da área da saúde, olhando e tendo esse cuidado, eu acho que é espetacular. Então ele fala sobre a arquitetura da cura. Mas antes de começar a falar, eu queria pedir para vocês se apresentassem. Acho que muita gente já conhece vocês, vocês já são parte da família infinito. Mas queria que você se apresentasse. Cláudia, conta para a gente quem é você, a sua história, depois a gente também conta. Tá bom. Hoje estamos em duas podcasters aqui, né, Ju? É verdade. Então vamos lá. Meu nome é Cláudia Nhaia, eu sou médica, sou ginecologista originalmente. E há alguns anos, por conta do trabalho com pacientes com cânceres ginecológicos, senti necessidade de estudar mais como poder ajudá-las e acabei me dedicando à área de cuidados paliativos e terapia da dor. Atualmente, trabalho apenas com isso, desde 2013. Estou no corpo clínico da Casa Humana, sou preceptora da pós-graduação de dor do Einstein e professora na pós também. E sou uma das pessoas que toca o palicast, né, o podcast da Academia Nacional de Cuidados Paliativos com a Sabrina. Espetacular. Tinha esquecido que a gente tinha duas podcasters aqui, é muito bom. A gente vai dominar o mundo. Eu sei. Eu acho ótimo. Mas eu e a Sabrina somos iniciantes, assim, né, perto da Ju. Juliana Dentro, quem é você? Que delícia estar aqui, obrigada. Mão está gelada, menino, acredita? Hoje é como se fosse, assim, o segundo aniversário do Tom pra mim, porque realmente é um dia muito especial, já acordei numa energia diferente. Ela me mandou sexta de café da manhã pra mim hoje pra celebrar, então eu acordei às oito e meia da manhã com sexta de café da manhã, pessoal. Não é fraca, hein? Obrigada, obrigada. Ai, lindezo. Eu sou jornalista, sou locutora, eu apresento o podcast Finitude, nele falamos de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. Um podcast que tem o auxílio luxuoso de Tom Almeida, como colunista, né? Tanto Tom quanto Fininho, que é coveiro, filósofo também, nosso colunista. Então, assim, luxo, né, gente? Eu tenho contato com os cuidados paliativos tem 12 anos já, e em 2018 eu tive o privilégio de acompanhar o processo de morte da minha avó materna, minha avó Olga, e do meu pai Aldálio. Os dois resolveram fazer o favor de morrer em menos de três meses, foi uma fase, assim, bem punk, mas foi com muita dignidade. Então, eu virei totalmente a minha força jornalística para esses temas, porque eu acho que morrer com dignidade é um direito que deveria ser intrínseco, inerente. Então, minha batalha é nesse sentido de acreditar que a informação salva a vida, melhora a vida. E eu sou apaixonada por esses temas, e a vida me deu a oportunidade de encontrar o Tom no meio do caminho e tanta gente maravilhosa. Eu mal tenho roupa para estar aqui hoje, né, em seguida desse painel incrível. Queria dizer que a Silvana está me sabotando, que eu quase terminei o painel chorando, e ela já me fez rir no WhatsApp, então eu achei que eu fosse entrar chorando, mas eu entrei rindo. Então, assim, eu não tinha roupa, mas eu tinha o meu melhor broche aqui, ó. Só do movimento em mim. Então, é o melhor que eu posso fazer. Linda, linda, obrigada. Obrigada. E o que eu acho incrível nessa... Olhando, assistindo a palestra, né, do Michael Murph, alguns exemplos que ele traz logo no início, que ele fala muito sobre a experiência do paciente, né, a experiência, que na verdade essa é a essência de cuidados paliativos, né, olhar aquela pessoa, olhar aquele indivíduo. A gente estava falando no painel anterior sobre isso. Quem é essa pessoa? Quem é essa biografia? Quem é essa história? E ele fala de coisas tão simples, né, que ele trouxe três coisas, assim, de olhar, de inverter, colocar o corredor para fora, e vejo pelo que está dentro do hospital, eu faço o corredor que está para fora. Cara, é óbvio, né, as ideias maravilhosas são óbvias. Então, o corredor que a pessoa tem para fora para ver isso tudo. De inverter as camas para a janela. Então, não de costas para a janela. Que o paciente está vendo a janela, ele está vendo lá fora. A outra coisa, aquelas portas. Essa é uma coisa mais complexa, mas que as portas se abrem para ver a respiração e tudo mais. Mas como que eu achei tão bonito isso, essa história dele olhar, como é que vai ser a experiência desse paciente? Porque os hospitais, eu vou dividir a nossa conversa em dois momentos. Falando sobre a construção dos hospitais e depois sobre os memoriais. E dessa construção dos hospitais, de realmente pensando na experiência dessa pessoa. E normalmente os hospitais são construídos pensando na sala da cirurgia, na demanda, esquece que vai ter uma pessoa, esquece que vai ter uma família, o que vai ter é uma operação acontecendo aqui, o que vai ter é uma pessoa tomando soro, o que vai ter é... Então, eles pensam na estrutura e não na experiência disso tudo. Então, acho que para mim esse ponto, o olhar que ele traz como arquiteto, é o olhar de cuidados paliativos, é o olhar de olhar para a pessoa, é o olhar do user também, se for o olhar de tecnologia, que eu acho que a saúde está começando a caminhar para isso, mas precisa muito. e a Cláudia traz esse olhar. E aqui a gente tem duas pessoas, Tio Edson, que deve estar para entrar também, que é uma visão de fora desse universo da saúde, que eu não sou uma pessoa da saúde, a Ju não é uma pessoa da saúde, a Cláudia não é uma podcaster. E tudo isso a gente vai se entendendo como os nossos... as nossas informações... Mas assim, ela é uma podcaster, ela não é uma jornalista. Essa soma dos diferentes olhares. Eu queria saber, ouvir de vocês esse início dessa palestra dele, dele falando sobre a experiência desse paciente, da experiência da família. Cláudia, como é que você vê isso, perto da realidade que você vive, de tantos hospitais e toda a sua trajetória? É fabuloso, né? Na realidade, você perceber que existe alguém pensando seriamente sobre isso. Ele não é o único, né? Já existem várias iniciativas, os hospitais têm se esforçado para se tornar estruturas mais humanas, no sentido do recebimento das pessoas e das famílias. E enquanto eu estava assistindo de novo a palestra, porque já fazia um bom tempo que nós tínhamos visto ela na sua versão original, enquanto eu estava assistindo ela de novo, eu fiquei me lembrando de experiências que a gente tem vivido. E é justamente isso, esse cuidado centrado na pessoa. E eu lembrei de dois lugares muito distintos, mas muito inspiradores. Um lugar é o Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer de Barretos, eu tive a oportunidade, no ano passado, de ir no simpósio deles, visitar a estrutura nova para mim, que é uma estrutura que acolhe as famílias das pessoas que vão para Barretos para tratar do câncer das suas crianças ou dos seus familiares, mas a grande maioria das crianças é do lado do hospital infantil. E a minha surpresa, quando, ao visitar aquelas instalações que tinha escola, escola para crianças maiores, escola para crianças menores, refeitório, uma série de coisas, também tinha duas ocas. Ocas. Estruturas circulares com uma grande coluna central onde era possível colocar as redes para que as pessoas que vinham das aldeias indígenas e que estavam acostumadas a dormir daquela forma, pudessem ter a melhor acolhida possível dentro dessa experiência tão difícil de ter uma criança, um filho, sendo tratado por um câncer. Então, eu entendo que existem iniciativas dentro da nossa saúde pública, porque o Hospital do Câncer de Barretos é uma iniciativa que mobiliza a sociedade em doações, em financiamento, para garantir uma saúde pública de qualidade que o financiamento público não consegue. Então, eu acho que ele nos diz algo igual à palestra. É possível, mobilizando a sociedade, a gente fazer algo mais do que simplesmente ficar de braços cruzados reclamando que nós não recebemos aquilo tudo que nós achamos que deveríamos receber. E a outra é a minha experiência que eu tive no Pérola Baiton quando, em 2013, mais ou menos, que eu saí da iniciativa privada e voltei a atender exclusivamente no SUS, me dedicando ali a montar a enfermaria de cuidados paliativos naquele hospital. Eu, depois de muito incomodar, eu incomodava tanto que um dia eles disseram assim, bom, eu vou te dar um andar para você ficar lá. Para de circular, torrar a paciência de todo mundo. Eles me deram um andar. Tinham oito quartos ali e a gente montou o sétimo andar do Pérola Baiton como o andar com aquele estigma dos cuidados paliativos. Mas o que o sétimo andar do Pérola não tinha em termos de estrutura, de janela, de ar-condicionado, não tinha, não tinha nada. Tinha de pessoas muito, muito, muito interessadas em fazer com que aquilo desse certo. Então, a doutora Ana Cláudia fala uma coisa muito importante. Se você não tem uma sala de reunião para fazer uma reunião familiar, você tem aquele espaço entre o seu olhar e o olhar de quem você está falando e você tem aquele tempo dedicado para aquele processo de falatória, escutatória, que se você estiver ali totalmente presente, ele vai corresponder a uma sala bonita com copos de água e lenços e acolhedora. Então, é puxar um pouco essa conversa, porque por vezes a gente fica esperando só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos essa estrutura física bonita, quando tivermos um arquiteto bacana que faça tudo isso. E não! Num espaço pequeno a gente consegue fazer. Eu estive lá no Premier, Juliana, por um ano trabalhando lá. Porque nos conhecemos, né? Quase nos conhecemos, exatamente. E aí você falou, Tom, a respeito da janela. E eu lembro que tinha uma paciente que ela só deitava de um lado do corpo por conta de um problema de saúde, ela só conseguia deitar de um lado. E esse deitar de um lado, em função da posição da cama, ela sempre olhava para a parede, né? Aí um dia eu disse assim, gente, o que é isso? Vamos virar essa cama. Aí fez uma revolução lá na cama, na televisão, não sei o quê. E aí, de repente, ela passou a ficar deitada do mesmo jeito, mas olhando para o corredor. Então, ela tinha noção do dia acontecendo, do movimento das pessoas, né? Então, é possível, às vezes, com recursos pequenos, a gente fazer também uma arquitetura, né? Uma estrutura que é curadora, né? Que é healing, né? Como ele fala bastante na palestra dele. Ju, eu queria ouvir falar sobre o Premiere. Antes, só para fazer essa passagem, eu queria comentar sobre o Pérola Baito, Cláudio, que a Frida, a nossa querida Frida, ela tem uma história muito bonita, né? Com o Pérola Baito. Ela mudou muita coisa no Pérola Baito. E eu lembro, na última semana de vida dela, ela estava lá, no sétimo andar, no sétimo andar, onde todo mundo conhecia ela e tudo mais. E daí, o Jadir, e aconteceu uma conferência familiar, e o Jadir me convidou para participar da conferência familiar. E eu, me senti por errado, participei junto com eles da conferência com os médicos e tudo mais. Daí, uma demanda que tinha, que os filhos tinham e eles tinham, é que a cachorrinha dela viesse para se despedir. E daí, eles, mas ainda não é possível e tudo mais. Daí, eu me lembro e falo assim, olha, o que vocês têm que entender é o seguinte, a Frida tem uma história nesse Pérola Baito. Ela já fez muitas mudanças. Esse é o legado dela. A gente vai ter que fazer essa cachorra subir aqui, como o último, a última coisa da Frida é esse cachorro poder entrar. Não, a gente vai mobilizar e tudo mais. Eles fizeram toda uma mobilização para autorizar. A cachorrinha chegou no térreo, a Frida fez a passagem cinco minutos antes, mas daí ela subiu, então o cachorro teve o legado. Eles autorizaram que o cachorro subiu, daí o cachorro ficou na cama com a Frida. Então, tem essa história bonita do Pérola Baito, de ela ter rompido, mesmo ali nos últimos minutos da vida dela, ainda ter transformado e criado mais uma coisa no Pérola. Então, isso é... Coisa linda, né? Abriu jurisprudência, né? Abriu jurisprudência. Era a cara dela, era para ela isso. Eu quis contar isso para amarrar o Pérola Baito, e você conhece muito a Frida também, e a tua experiência com o Premier, porque foi ali que tudo começou, da tua relação com o cuidado paliativo, e principalmente agora, você foi naquele escala fechado, você ficou internada lá, uma semana como jornalista, internada não como paciente, mas como jornalista. Mas deveriam me internar de algum jeito, né? Para querer fazer. Porque o Premier tem muito disso, tem aqueles espaços super bonitos, de pensar em arte, pensar em música, pensar em cultura, pensar em interação. Sim. O Premier, ele não é uma experiência médica, ele é uma experiência humana, e eu acredito muito nisso, de tirar a questão do luto e da morte, da discussão apenas médica, hospitalar, funerária. Eu sou jornalista, o que eu estou fazendo aqui? Você originalmente não é da área da saúde também, né, Tom? O Edson, que infelizmente não conseguiu entrar, ele não é nada disso. Então, quem somos nós? Se todos vamos morrer, se todos vamos passar por algum luto, ou acolher alguém nessa situação, qual é o nosso papel? Daqui onde a gente está para falar sobre isso, né? E o Premier é um sonho, é realmente uma realidade paralela. Eu frequento aquele lugar há 12 anos, mais intimamente desde 2018, com as mortes que eu tive na minha família. E é um lugar para onde eu gosto de voltar. Pensem, né? Eu perdi duas pessoas lá, seria até natural que eu não gostasse de ir lá. E eu amo ir lá, porque eu me sinto muito bem naquele lugar. Eles são o Hospital Satélite do San Cristofers Hospice, né, de Londres. E é um lugar de jardins, de obras de arte, de Elifas Andreato, por todos os lados. Tem um painel lindo do Elifas na entrada. E tem a frase, é proibido pecar contra a esperança. Essa frase eu acho a coisa mais linda do mundo. Dialoga com o painel anterior que a gente estava vendo, né? E o Premier, ele tem jardins suspensos, jardins térreos, vários eventos. O Samir Salman, que é o dono de lá. Eu falo, Samir, você é completamente maluco. Samir, tem uma escola de samba dentro do hospital. Você está vendo? Chama o dono. E às vezes, tipo, sábado à noite, uma escola de samba, passa o Ilua ou o Badmin dentro do hospital. E é isso, né? Mas, e eu falo, é o único hospital que em vez de ter um estacionamento cobrando 30 reais a hora do Valet, eles não têm estacionamento porque eles fizeram um auditório, um espaço de convivência, onde inclusive já almocei com a Cláudia lá no passado, no encontro de cuidados paliativos. e eu falo, Samir, você é doido. Não tem o problema. E o meu pai, ele ficou internado lá, tinha um almoço que a gente estava fazendo com todas as loucuras que o Samir faz, né? E aí, o meu pai falou, esse hospital aqui é uma esculhambação. Aí, o Samir olhou e falou, alguém filma? Aldalho, você pode repetir? Ele falou, esse hospital aqui é uma esculhambação. E ele fala, é o melhor elogio que eu já poderia ter recebido. mas é porque é o hospital com a cara das pessoas, né? Só que o que isso, na verdade, se traduz? Não é uma perfumaria, né? Ele se traduz em respeito, ele não se sustentaria se não houvesse muito estudo, muita técnica, né? Não tem um profissional que trabalhe lá, ou que já tenha passado por lá que não seja incrível. As pessoas lá são surreais. e eu tenho muita admiração pelas pessoas que trabalham lá. E agora, quando eu fui fazer esse episódio do Finitude, eu fiquei nove dias internada lá. Estava morando no entreposto da limpeza, no meu puxadinho lá, captando as impressões, o dia a dia, o amanhecer, o cair da tarde, tudo. Lá tem uma vista de pôr do sol para a ponta estalhada maravilhosa. Que só isso já é o healing, né, Cláudia? Aquele jardim suspenso. E eu, às vezes, sei lá, ia no banheiro fazer xixi, encontrava alguém lavando a mão, aí a pessoa me olhava, acho que eu cuidei do seu pai. E às vezes eu não lembrava, porque quando a gente está nessa situação é muita coisa ao mesmo tempo, às vezes a pessoa uniformizada, você depois não reconhece ela, né? E aí a pessoa começava a me contar, eu lembro quando seu pai, assim, assim, assado, sua avó, nossa, sua avó, dona Olga, e às vezes você só estava lavando a mão e você fala, poxa, obrigada por ter cuidado deles, sabe? Então é um lugar de muito respeito, acho que esse respeito que os funcionários têm pelos pacientes também é fruto do respeito que eles têm da engrenagem do hospital, da preocupação que o hospital tem e um dos jeitos de você dizer que você respeita a pessoa é tendo um ambiente acolhedor, né? Então ter um jardim para você tomar um sol, uma flor para você observar ali, um lugar onde você deixa resto de fruta para os passarinhos virem e você conviver com aquilo e é no pé da Ponta Estalhada, é um lugar super hostil da cidade ali, vários helicópteros da Globo e tal, mas você entra ali e você entrou numa realidade paralela e eu estava assistindo a palestra, minha mãe está aqui também, o Vanira, interagindo aqui, outra paliativista e ela falou isso e eu concordo, ela assistiu a palestra também do Michael Murph, como ouvi-lo falar dá para a gente, como se a gente não soubesse o suficiente, mas dá para a gente a certeza de que tudo que a gente fez foi certo e a gente estava no lugar certo para que esses desenlaces acontecessem da menos pior maneira possível. Eu acho lindo que ele fala muito sobre a arquitetura da cura, a gente está falando sobre cura, independente do fim, independente da morte, porque a gente está falando da cura de outras doenças, cura da alma, cura... Da dor total, né? Da dor total, cura depois dessa família que vai seguir vivendo, que volta para o espaço, eu também estive na Florence, lá em Salvador, também que o índice de aprovação das pessoas lá é altíssimo, tipo 98% das pessoas que vão perdem seus índices queridos e saem de lá falando assim, a experiência foi fenomenal. porque foi pensado de promover essa experiência, porque sabe-se o fim, mas se o meio, a experiência é cuidada e se esse espaço também, ele é pensado. Às vezes, se fisicamente ele não é, mas se tem o olhar de alguém que vai olhar e vai observar que eu vou mudar a cama ou vai trazer uma flor ou vai fechar uma porta porque está batendo um vento e que vai... todo esse cuidado é cura, é cura em outros níveis, em outras camadas, que eu acho que são tão importantes quanto ou até mais importantes porque aquele fim está determinado. E amarrando daí a palestra dele, na história da cura, daí ele vem e começa a falar dos memoriais, que a gente não tem isso. Eu queria muito que o Edson estivesse aqui para ele falar porque o Edson ele é um dos fundadores e criadores daquele projeto Inumeráveis, que acho que todo mundo deve conhecer já de homenagem, que as pessoas não são números, elas são histórias, elas são prosa, que é incrível. E ele está aprovando agora um memorial. Ele até, talvez, mostrar para a gente hoje já o projeto do memorial. Então, ele deve estar enrolado com isso, mas a importância dos memoriais. Então, ele conta sobre a história, o quanto que a história, o quanto que honrar as pessoas é curativo. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, porque a gente não tem isso. Agora tem, agora em Otim, tem um projeto que talvez seja construído, mas isso não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa história. Eu achei essa segunda parte da palestra do Michael bem interessante, até porque ele falou também sobre a possibilidade desses memoriais serem coisas móveis, quando ele fala ali a respeito do movimento das vítimas da AIDS, na pressão do governo americano a respeito da liberação das medicações. Quando ele mostra aquilo ali, ele mostra claramente que esses memoriais, entre aspas, eles podem ser estruturas físicas, monumentais, como ele mostra em outras partes da palestra, mas hoje, com essa recordação digital que a gente consegue guardar, uma manifestação massiva, muitas vezes, ela pode ser capturada de tal forma, e os jornalistas estão aqui, para nos ajudar a manter essa memória de uma maneira muito bonita, elas podem ser capturadas de uma forma que se tornem memoriais. e eu sei que você não planejou isso, Tom, mas hoje nós vamos chegar a 100 mil mortos no Brasil relacionados à pandemia do Covid. Então, eu entendo que essas 100 mil vidas brasileiras, elas necessitam desse memorial, e o Edson realmente, assim como outras pessoas, tem buscado dar nome para essas pessoas, enquanto uma outra massa que a gente gostaria de esquecer que existe, quer apagar os nomes dessas pessoas, quer minimizar a morte delas, quer dizer que isso não está acontecendo, existem pessoas comprometidas em manter a memória de quem morreu viva, e eu, em particular, como profissional da área da saúde, preciso lembrar das muitas vidas dos profissionais de saúde que morreram além de vítimas da pandemia no exercício da sua profissão, no exercício profissionais da área de segurança, profissionais que não tiveram oportunidade de ficar em casa resguardados e que acabaram morrendo e que precisam desse memorial, que provavelmente não vai ser um memorial físico, mas precisa ser um memorial que mesmo no mundo virtual considere que eles não deveriam ter morrido, eles deveriam estar aqui, não deveriam ter partido. Eu falei sobre isso na abertura, que eu comecei a contar das sincronicidades, da data 8 do 8, de ter um sem infinito de 2017, eu ter feito o primeiro semiclube da morte, da gente ter lançado o infinito em 2018 sem planejar, e hoje, no dia 8 do 8, chegar nesse marco 100 mil de novo neste dia, 8 do 8, que é o 8 infinito, tem coisas, não dá para, eu fico arrepiado, não dá para ignorar, não dá para ignorar isso, sabe, é uma coisa muito forte, e a gente falou, são 100 mil mortes, 100 mil vidas, que são 400 mil, até um milhão de imutados, então são essas pessoas, para essas pessoas que honrar essas vidas é importante, como é que a gente acolhe essas pessoas, então esses memoriais têm esse papel. Eu lembro, aquele projeto que ele falou do Museu do Holocausto, das pedras, dos seis milhões de pedras, que é para curar aquela comunidade, são seis milhões de pessoas que vão levar aquelas pedras para suas casas, e depois do passar do tempo, aquele espaço não tem mais pedra, mas é o tempo da cura daquela sociedade, daquela cultura de passar por esse processo. Ju, você, o que você pensa sobre isso aí? Pois é, eu entrevistei o Edson, assim que saiu Inumeráveis, você me ajudou lá com o contato do pessoal, né, Tom, e tem uma coisa que o Edson fala que eu acho muito importante, que é, gente merece existir em prosa, né, a cura pela palavra, pelo encontro, pela verbalização, pelo contar de história, né, então, especialmente agora em tempos de pandemia, a palavra é o tótem, né, a palavra é esse memorial aí, esse lugar de encontro e de reconhecimento, acho que não a principal, né, mas a dor secundária, aqui neste país, especialmente, ela é quase tão forte quanto a primária, porque a gente tem autoridades que ignoram a dor das pessoas, desses prováveis um milhão de enlutados, né, e de todos nós que ainda que não tenhamos perdido diretamente algum parente ou amigo, é um luto constante coletivo, você não pode ligar a televisão, você não pode abrir internet, você tem contato sempre sabendo que tem gente morrendo e morrendo sem dignidade, sem o reconhecimento, a validação daquela dor, então, a gente tá num mato sem cachorro, né, e é muito difícil, porque só restou a palavra, mas também restou muito que é a palavra, né, então acho que a gente tem que honrar isso, essa situação em que a gente tá mergulhado, essa areia movediça em que o país tá afundado, ela é decorrente da nossa falta de memória, né, então eu queria fazer um parênteses aqui, Vladimir Herzog, jornalista morto pela ditadura em 1975, sob tortura e o exército inventou uma farsa de suicídio, ele foi assassinado no Doicode, na rua Tutóia, onde hoje, normalmente, funciona uma das delegacias de São Paulo, não é um memorial, nada aconteceu ali, assim como o Herzog, outras pessoas foram assassinadas e torturadas ali, então, e meu pai na época era presidente do Sindicato dos Jornalistas em 1975, ele que bateu o pé e falou, não, isso não foi um suicídio, foi um assassinato, e isso era muito arriscado na época, então a família do Herzog, por exemplo, é uma família que eu busco honrar sempre, porque a partir da morte do Herzog, a partir das pessoas que se arriscaram ali, houve um movimento de redemocratização do Brasil, só que o quanto a gente nega o quanto aconteceu por falta de memória, por falta de estudo, por falta de educação, por falta de história, a gente se vê entranhado em outros tipos de tortura, quer dizer, a tortura clássica ela ainda existe, a gente é especialista nisso aqui no país, infelizmente, mas a gente está sendo torturado por uma negação dos mortos da Covid, 100 mil, se fossem 10 já seria uma atrocidade, se fosse um seria uma atrocidade, 100 mil, e a gente não reconhece e não valida essa dor, então nos resta quase nada que é a palavra ou completamente tudo que é a palavra, esse é o nosso legado agora, essa semana eu fiz uma live, essa semana, semana passada, algum momento, próximo, eu fiz uma live com a convidada da Casa Humana, com a Pelaela Fláudia, e participou o Denício também, que é um capelão, que ele é espetacular, e a gente estava falando sobre a importância dos rituais virtuais de despedida, e ele veio com uma pérola que ele falou, porque eu estava falando sobre isso, a experiência virtual, o quanto que as pessoas estão presentes, a gente está presente, a gente está aqui, essas pessoas que estão aqui, várias pessoas que estão aqui ouvindo, estão presentes, a gente só tem o olho, é muito forte, e ele fala, até eu não tenho que dizer, é o verbo se fazendo carne, é o verbo se fazendo carne, tipo, a gente está presente através do verbo, e que ele fala sobre a espiritualidade, que ele é um capelão, que é isso que é o virtual, o que é a espiritualidade, a espiritualidade é algo que não se toca, é algo virtual, então é isso também, essa metáfora de enxergar o que é, o virtual, ele é também, se a gente der o significado e souber olhar, então é o verbo se fazendo carne, eu achei, beleza, e a palavra, né, ficando, na realidade, registrada, né, através desse ambiente virtual, ele, ele, eu assisti a essa live, a fala do Denício foi tão poderosa, assim, que eu peguei, voltei no YouTube, botei lá naquela função do Word, que grava e escreve, né, e aí, ouvi de novo, e ele escreveu tudo, e eu tirei os pedaços ali, porque quando a gente, né, na linguagem falada, a gente acaba repetindo muito, mas é impressionante mesmo, né, o quanto ele conseguiu colocar em palavras essa percepção de que fé é isso, é algo que a gente não toca, né, e que, portanto, termos hoje a possibilidade desses, da manifestação da nossa palavra, através desse ambiente virtual, e de que ela fique gravada, né, através desses registros, como o que está acontecendo hoje, né, mas do que aconteceu aquele dia, as palavras dele, nada mais é do que uma oportunidade, né, a gente cresceu muito durante essa pandemia no sentido do uso dessas mídias e dessas manifestações que antes aconteceriam, talvez, num ambiente fechado, onde essas palavras seriam perdidas, entre aspas, entre um número menor de pessoas e não conseguiriam ser revistas, então, quando vocês falaram a respeito dos rituais de despedida, das homenagens às pessoas falecidas, de uma forma que isso fica gravado, isso pode ser retomado depois, isso é de uma potência imensa, né, porque quando nós acabamos de perder uma pessoa amada, a nossa mente, ela está num fogue, né, pouca coisa a gente registra, e quem está falando, também, quem está querendo levar as suas condolências, também tem um número de palavras limitada, não sabe muito bem como se portar, quando você tem a oportunidade de rever como você fez, Juliana, em relação à homenagem que você fez pelo falecimento do seu pai, o podcast que você fez, que foi lindíssimo, né, essa oportunidade de chamar os amigos dele para que eles falassem um pouco a respeito daquela convivência, é algo que fica para sempre, né, fica para sempre, aquele episódio ali seria como hoje um ritual virtual de despedida, e você pode retomar aquilo, eu aprendi de história naquele episódio do aniversário do Aldalho, muito mais do que talvez eu tenha recordação. É incrível, eu acho que a outra coisa que eu acho que tem essa história dos memoriais é que quando ele conta a experiência das mães dos filhos por violência com armas de fogo, que elas, de abrir a história, né, daquele dos tijolos de vidro, onde vem, escolhe qual é a essência, o que representa o teu filho para estar dentro desse tijolo de vidro, o quanto que isso ajuda na cura dessa mãe, de ter essa coisa, de trazer o respeito, trazer dignidade para essa vida, para essas pessoas, sem o menor julgamento, sem o menor julgamento, quem é essa pessoa que está aqui, coloca aqui. Então eu acho que também essa história dos memoriais tem muito a ver olhar para a família, olhar para as pessoas como uma forma de elaboração, de luto, que traz um conforto, traz assim, eu me sinto parte disso, eu estou sendo vista, a história, essa morte, essa dor, não foi em vão, eu acho que isso é fundamental, seja virtual, seja real, é o respeito, eu acho que o que está por trás disso tudo, eu acho que das duas falas, das duas partes da palestra, da arquitetura, dos hospitais, a gente está falando sobre respeito, e também a gente está falando nos memoriais sobre respeito, a história, honrar, legado, legado, como é que essa pessoa vai ser lembrada, por que ela vai ser lembrada, e tudo mais, então eu acho incrível, se alguém tiver alguma pergunta para elas, a gente daqui a pouquinho já está começando a ir para o encerramento, podem colocar aqui, mas vocês têm, aqui, olha o Peçanha, o Peçanha, o Peçanha ali presente, ele está em todos os lugares, maravilhoso, maravilhoso, sabe Tom, isso que você fala dos memoriais, ele leva para uma questão da dimensão do luto coletivo, porque se há um memorial, existe algo em comum daquelas mortes, pode ser que tenham sido mortes simultâneas, um acidente de avião, por exemplo, ou mortos pela violência, histórias que pipocam e que tecnicamente não foram ao mesmo tempo, nem juntas, e o luto coletivo é interessante que a gente analise duas dimensões, porque um, você faz parte de um grupo, então aquela dor não é só sua, você está ali de alguma maneira confortado de fazer parte de algo, só que ao mesmo tempo te desindividualizar verbalizam também, né? Então, quando você cria um memorial, aquele totem você sabe que é o do seu filho, ou aquele tijolo, ou aquela palavra, ou enfim. Então, acho que os memoriais em si, eles conseguem agrupar as duas dimensões desse luto coletivo, Tanto a individual quanto a de grupo, e é muito importante que a gente valide essas dores das pessoas em situações de luto coletivo, porque senão as pessoas só viram a vítima da Covid. Não, cara, ele estava no meio de um projeto, ele tinha acabado de ter um filho, ele ainda não tinha feito a viagem para a França que ele queria ter feito. Não é a vítima da Covid, a vítima da Covid, como se a Covid fosse, a Covid levou o Zé Paulo de Andrade, sabe? Não é, vamos dar esse exemplo, de uma pessoa pública, só para a gente ter noção de quantas histórias individuais de perda existem, né? Enfim, muitas potências abafadas fora da hora, né? A gente tem mais cinco minutinhos, eu queria já começar a pedir para vocês meio que tentar fazer um fechamento, uma mensagem final aí para a gente ir respeitando também o próximo painel. Eu posso começar, eu entendo que a arquitetura da cura, né? Que foi o tema do nosso debate, né? Ela, como nós falamos, ela passa pelos meios físicos, ela passa pelos meios virtuais, ela passa pelas pequenas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia, e, acima de tudo, ela passa pelo respeito, como você falou, Tom, e pela identificação de qual é a necessidade daquele, daquela pessoa, daquela comunidade ou daquela família naquele momento. Quando o Michael fala a respeito do projeto de Ruanda, ele não copia o projeto de Ruanda e faz ele no Haiti, né? Ele não copia a ideia de um memorial e repete em outro. Cada situação, cada país, cada comunidade vai ter as suas necessidades. E apenas dando voz e potência para essas comunidades é que a gente vai ter a oportunidade de construir algo que realmente faça sentido para elas. E a partir do momento que a gente constrói algo que faça sentido para elas, esse algo será protegido, ele será cuidado, ele será celebrado. Enquanto nós continuarmos achando que nós sabemos o que é melhor para a vida dos outros, seja no sentido de um médico que acha que sabe qual é o melhor tratamento, seja no sentido de um governo que acha que sabe o que é adequado para a sua população sem ouvi-la, seja no sentido de uma pequena família, né? Onde alguém assume que vai ser assim e pronto, a gente não desenvolve essa capacidade de exercitar o respeito e exercitando o respeito criar coisas que façam mais sentido. Eu acho que está nisso aí a potência dessa experiência do Maicon. Perfeito, perfeito. Você, Ju? Eu gosto muito dessa discussão da arquitetura, muito pelo que você, do que a gente falou no começo, de tirar a morte do campo médico hospitalar funerário, né? Acho que cada um que está aqui, nós aqui falando e quem está acompanhando aqui, que a gente está com uma plateia muito ilustre, né, gente? pensar como no nosso dia a dia, qual é o nosso alcance, né, para essa discussão, seja de arquitetura ou fora dela, cada um no seu quadrado, né? E eu gosto, além de pensar da questão da arquitetura, pensar a questão do design, né, dos objetos também, né? Como eles se traduzem. Foi engraçado que enquanto a gente estava falando, me deu um frio, eu puxei uma mantinha quando eu fui perceber a mantinha da minha avó. E minha mãe me escreveu. está com a manta da minha mãe. Mas eu trago eles assim comigo, né? Então, é uma questão de design também. O design da rubrica dos meus pais, que eu tatuei aqui, ó. Dez dias antes que meu pai morrer, eu tatuei a rubrica dele e da minha mãe juntos. Então, a Frida está aqui, ó. Sonhos são ajustáveis. Ali, olha que... E a sua impermanência aqui também, né? Então, acho que mais do que a arquitetura e o design, né? O que que vem junto? O que que pode andar com a gente? Como isso se traduz em significado, né? Pode não ser um memorial, mas é um totem aqui, né? A mantinha é um totem. Enfim, e acho que honrar esses encontros também, né? A partir desses vínculos que a gente cria com as nossas dores. tô vendo que a Sabrina Tiso tá aqui, maravilhosa. Ela tava na plateia aquele dia que a gente tava lá no evento da ACOTON, da Associação de Combate ao Câncer de Ovário. Lembro. Minha melhor amiga de infância a partir daquele dia. A Sandra tá aqui também, muitos ouvintes do Finitude. Então, acho que dá pra pensar em arquiteturas e memoriais de jeitos simbólicos também, para além do concreto, né? Essas relações, essas pontes virtuais, esses encontros. A Cláudia, maravilhosa, falei também, não tinha roupa, né? Pra frequentar o mesmo ambiente, mas cá estou com a cara e com a coragem. Obrigada, prazer estar aqui. Vida longa ao infinito. Vida longa ao infinito. Obrigado, seguimos junto. Obrigado às pessoas. Eu também tô vendo um monte de novo. É tão gostoso, né? Você ver as carinhas e ver todos os comentários. No começo, eu pedi pras pessoas escreverem de onde elas são e tem gente do Brasil inteiro. É espetacular como essa família vai crescendo e vai se fortalecendo e tem essas trocas e esse mix de profissional de saúde, de pessoas interessadas no assunto, familiares, pacientes, pessoas imutadas, estudantes. É um mix incrível, assim, que eu acho que por isso que as conversas sempre ficam super ricas. A Vera Frutti, Vera, trabalhamos há muito tempo atrás, é uma querida. Então é isso. Obrigado demais. Obrigada. E ouça a infinitude. A gente fala que é um podcast dedicado pra todo mundo que vai morrer. Esse é o público alto. E ouça o palicast também da Cláudia Sabina, maravilhosa, da INCQ. Obrigada, Ju. Obrigado, obrigado. Obrigada. Beijos. Obrigada. 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 Obrigada.